Atenção, hein? Prepara o bolso, setembro chegou e com muitas novidades. Segundo o ministro Ayrton Dias, muita gente que estava bloqueada, que estava recebendo só metade, vai voltar a receber nesse mês de setembro. O Alex, e os valores que essas famílias vão receber? Vai depender de cada um. Cada um vai ter o valor que fez aí a sua atualização, unipessoais que estavam bloqueados, famílias maiores com quatro, cinco ou mais membros, também terão aí os seus valores. Lembro que esse mês de julho, mês de agosto, muita gente teve direito ao retroativo. Agora, nesse mês de setembro, tem muitas novidades, eu vou trazer, vou contar tudo para você. Acompanhe esse vídeo por completo, tá, gente? Lembrar mais uma vez, hein? Nesse mês de setembro, não tem vale gás, aliás, tem muita gente que vai ficar no prejuízo, porque qual é a proposta do governo? O presidente Lula falou, né, que vai liberar aí vale gás, que agora vai ser chamado de gás para todos, para todos os beneficiários do Bolsa Família. Aliás, ele trouxe um número que fala de 21 milhões e 600 mil, 21 milhões e 600 mil. Hoje, tem 20 milhões e 800 beneficiários, ou seja, teremos mais, praticamente, mais 800 mil pessoas que vão entrar para receber o vale gás, tá? Você vai ouvir no Viva Voz, o presidente Lula falou. E aí, o que é que chama a atenção? Manter dados atualizados. Quem vai ficar no prejuízo, Alex? Quem hoje recebe gás de cozinha, na expectativa de que o governo dê um aumento no próximo ano, né, 2025, não teremos aumento. E aí, o governo vem liberando, vai liberar esse gás de cozinha para todas as famílias de forma gradativa. Quem já recebe o vale gás hoje, não vai ter nada no próximo ano. Não vai ter nada. Então, muita gente que esperou, preferiu aumento. Ah, eu prefiro o gás. Mas a verdade é que deveria ter os dois, né? Vai ter o gás para todo mundo. E quem já recebe o gás de cozinha, próximo ano, como é que fica? Deveria ter um aumento. Vocês estão entendendo aí? Então, o governo vai dar o gás de cozinha. Quem já recebe, um abraço. Não altera nada. Para o ano, vamos ter um aumento no salário mínimo, de aproximadamente R$ 92,00, R$ 92,00 a R$ 97,00. O salário que é hoje R$ 1.412,00 vai passar de R$ 1.500,00. Vai ficar em torno de R$ 1.509,00. Então, pessoal aposentado, pensionista, INSS, pessoal que recebe BPC Loa, seguro-desemprego, R$ 1.509,00. Então, você sabe, né? Com o aumento do salário mínimo, se não tem aumento no Bolsa Família, você que recebe o Bolsa Família vai ficar no prejuízo. Porque quando o salário mínimo aumenta, tudo aumenta. Tudo sobe. É o efeito dominó, efeito cascata. Então, só para você entender, tá? Bora trazer os detalhes. Primeiro, deixa eu mostrar isso aqui. Rapaz, você está sabendo aí do que está acontecendo, né? O Brasil, nesse período agora, com o Exo, o ex-Twitter de fora. Muita gente está reclamando, falando as coisas. Eu vou ser sincero. Como a gente está vivenciando um aumento que a gente nunca viu isso antes, é até difícil, porque deputados, senadores que têm aí, que têm um mandato, estão com medo de falar. Boa parte deles. Quanto mais eu. Então, eu não vou comentar algo para depois me comprometer. A verdade é que a gente não concorda, né? Imagine você que depende de um ônibus. E, de repente, esse ônibus aí, alguém dá uma canetada por algum tipo de irregularidade, e essa empresa que fornece ônibus na sua cidade, deixa de rodar. E você, como é que vai ficar? Vai pegar que ônibus agora? Vocês estão entendendo aí? Então, foi dada a canetada, não tem mais quem usa esse aplicativo, não vai poder usar mais agora, até que se resolva os problemas. E aí? Vai ficar chupando o dedo? Quem usa esse tipo de plataforma? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou dando exemplo aí do ônibus. Você usa ônibus todo dia. De repente, por algum tipo de irregularidade, a justiça vai e tira esse ônibus. A empresa que tem esses ônibus de circulação. E aí? Como é que você vai usar? Não vai ter esse outro ônibus? Não tem outra opção? Como é que fica? Vai ficar no prejuízo? Até que se resolva? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? A canetada foi dada, o ex, o antigo Twitter está fora, está suspenso em todo o Brasil, e muita gente reclamando, e aí vários parlamentares criticando. Então, só para você entender o que está acontecendo aí, tá? Ao ouvir primeiro, olha, tem antecipação, Alex? Tem antecipação. Você que recebe o Bolsa Família, setembro vai ter antecipação, viu? Você está sabendo que a energia vai subir, né? O preço da energia vai subir devido à seca. É uma seca de mais de 40, é a considerada a maior seca há mais de quatro décadas em todo o Brasil. O que está acontecendo, Alex? Com a seca, os açudes, os rios, estão mais baixos e, consequentemente, a energia vai ter que subir, vai disparar agora, dá uma disparada, né? E por trás de tudo isso, as queimadas, né? Várias cidades, São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso, Acre, várias cidades estão aí com esse problema de queimadas. E é uma tragédia. A gente está na expectativa de que, quando se trata de tragédia, calamidade pública, poderíamos, sim, ter pagamentos antecipados e aí é ficar na expectativa. Você ouviu o que o presidente Lula falou? Quem ouviu, preste atenção sobre o gás. Primeira informação, gás e cozinha, olha aí o que diz o presidente Lula, 21 milhões e 600 mil famílias. 21 milhões e 600 mil famílias. Alex, o empréstimo vai começar agora? Vai começar o empréstimo também? Será? Pelo menos tudo, se der certo, vai começar, sim, nesse mês de setembro. Vai depender de onde? Vai depender do Senado. A Câmara aprovou, agora é com o Senado, viu, gente? O Senado aprovar, aí vai para as mãos do presidente Lula. Veja aí o que ele diz sobre o gás. Tem gente que precisa ser cuidada, que precisa comer. E ontem nós tivemos a decisão de até 2026, 21 milhão e 600 mil pessoas vão receber botijão de gás de graça. Porque nós achamos que o gás faz parte da cesta básica. Tem muita gente cozinhando com lenha. Porque o gás, governador, sai da Petrobras a R$ 36,00 do botijão. Em alguns estados é vendido a R$ 130,00, a R$ 140,00. Então, não tem explicação. Então, não vamos fazer, vai começar agora e vai terminar em 2026. Só pode começar em 2025 por causa do orçamento. Ah, mas quando nós fizemos isso, ontem me disseram assim, o mercado está nervoso, o mercado está muito nervoso, o dólar aumentou, o programa vai custar R$ 13 bilhões no final de 2026, R$ 13 bilhões. E é engraçado, porque toda vez que a gente faz uma coisa para os pobres, o mercado fica nervoso. Agora, quando foi aprovado no Senado, quando foi aprovado a desoneração, que custa ao cofre brasileiro R$ 19 bilhões, para os empresários mais ricos desse país, desoneração de pagamento da Previdência, tomar folha de pagamento, eu não vi o mercado ficar nervoso. É, pois é. O presidente Lula, ele fez uma visita no estado da Paraíba, ele estava em João Pessoa, entre os dias 29 e 30, quinta e sexta-feira, e falou sobre essa questão do empréstimo, aliás, falou sobre a questão do início desse Vale Gás, é que agora vai ser chamado Gás para Todos, tá? Ô Alex, você falou aí em antecipação, já tem alguma cidade com previsão para ter antecipação? Eu vi algumas cidades aqui, eu vou mostrar para você algumas cidades que poderão ter aí os pagamentos antecipados. Rio Grande do Sul terá os pagamentos antecipados, e aí eu quero mostrar essa lista. Olha aí no teu celular, no teu notebook, tá gente? Algumas cidades que já poderão ter aí os pagamentos antecipados. além do Rio Grande do Sul, deixa eu mostrar aqui as cidades, beneficiários do Bolsa Família, nessas localidades poderão ter o pagamento de setembro antecipado, caso o MDS defina. A lista oficial só apenas na semana anterior à liberação. As cidades incluídas no decreto são essas que você tem aí, Acrelândia, Assis, Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitácio e Holândia, e aí vai, né? Feijó, Jordão, aí são os municípios, estou aqui adiantando para você entender aí o que vem por aí, tá gente? Terminando em chapurê. Então, pois é, algumas cidades, só que aí tem cidades de São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso, Amazônia, Bahia, Sergipe, só que a lista oficial das cidades antecipadas só sai uma semana antes do pagamento. Então, o aplicativo, o pagamento começa dia 17, dia 8, dia 9, o aplicativo já vai começar a aparecer aí as atualizações, tá? Lembro mais uma vez, segundo o ministro Ayrton Dias, teremos lista de desbloqueio retroativo, tem regras de proteção, muita gente, hoje tem 2.650.000 pessoas que estão recebendo só a metade, esse número bateu 3.200.000. Só para você ter ideia, no mês de agosto, mês passado, 500.000 pessoas entraram na regra de proteção, sabia? Meio milhão de pessoas entraram na regra de proteção, ou seja, quem recebia 600 passou a receber 300, quem recebia 900 passou a receber 450, só no mês de agosto. A metade, 500.000 pessoas passaram a receber a metade, apenas a metade estão na regra de proteção. Muita gente aí não deveria estar na metade, então é importante você fazer a atualização. Vá no CRAS, diga, olha, eu não concordo, refaça a atualização. Muita gente agora em setembro vai voltar a receber o valor integral, tá? O presidente, o ex-presidente Bolsonaro, muita gente repercutindo no que está acontecendo com as redes sociais, agora o ex que foi bloqueado, e muita gente estava dizendo, Alex, o que foi que disse o ex-presidente Bolsonaro? Ele falou alguma coisa a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Tire suas próprias conclusões, ele falou justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, tire suas conclusões, o que disse aí o ex-presidente Bolsonaro durante uma campanha. Ele falou o seguinte, pessoal, preste atenção. Hoje amanhecemos, sem Twitter, o X, e acusavam que eu seria o ditador. Aquela turma lá, comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dado e missão cumprida, de terem salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. No próximo dia 7, estaremos na Paulista. Não é um ato político partidário. Temos crianças aqui. Tem por aí. Tem criança que é órfã, de pai, de mãe, ou de pai e mãe. Acontece. A gente lamenta. Mas hoje, temos crianças, órfãs, de pai e mãe, vivos, condenados a 17 anos de cadeia. Nenhum canalha ladrão, amigo do Lula, está na cadeia hoje em dia. Nenhum outro que cometeu qualquer crime hediondo, foi condenado a tudo isso. É a luta de poder. Chegou alguém no governo, eu, que graças a Deus me deu força, botei o pé no freio dos desmandos que havia em Brasília. pra mim, seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada. Decidi manter a minha linha. Deus me deu uma segunda vida em juiz de fora. Eu sou o passageiro. Alguns que estão em Brasília acham que tem a vida eterna. Não vão um dia usar uma cadeia de roda, ficar na cama, usar fralda geriátrica e depois morrer. o mal de alguns seres humanos e especial quem está no poder, que ele vai ter a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Pois é, declarações dadas a respeito do que, do ex, a decisão. Então, ele falou, comentou, como você viu aí, a decisão do extrito ex estar suspenso no Brasil. Então, ele deixou bem claro a sua opinião, a opinião que ele deu a respeito dessa questão. Então, é delicado, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui porque vai ter aumento de energia para quem não sabe. Estamos enfrentando a onda de calor e aí, o que é que acontece? O governo já autorizou na nova bandeira, vamos ter aumento de energia devido à seca. Inclusive, a capa de manchete diz o seguinte, olha lá no teu notebook, Brasil tem pior seca da história moderna e ensinada, deve piorar. De acordo com os especialistas, Brasil tem pior seca da história moderna e com o fim do período das secas, o país pode esperar piora. Ou seja, gente, não está fácil, não é moleza, a situação não está fácil, delicada a situação, enfim, a gente está acompanhando o que está acontecendo aí, com essa questão. Outra coisa, pessoal, vocês lembram do que eu tinha dito sobre o 10 terceiro que seria votado? Olha aí a notícia sobre o 10 terceiro. Eu antecipei essa informação, muita gente perguntando, Alex, vai ser aprovado o 10 terceiro para dezembro desse ano? O Jardim Barbalho, Adamares Alves, aprovaram, passou para a comissão e aí iria ter a reunião. Quando chegou para a reunião, olha a decisão, qual foi? Comissão do Senado, que é a comissão que ia estudar isso aí, adia a votação do 10 terceiro do Bolsa Família para estudar impacto social. Esse benefício não existe atualmente e só foi pago uma única vez em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Bolsonaro. Adiamento foi pedido pelo autor da proposta de Jardim Barbalho. Bem, o projeto é dele, só que estava para ser debatido na comissão, para você entender. Se esse 10 terceiro for aprovado na comissão, vai para a votação no Congresso, só que a comissão adiou a pedido dele mesmo. Dizem, alguns analistas, que vários parlamentares, o próprio governo pediu para ele dar uma segurada e estudar melhor os impactos. Por isso que não houve essa votação. Então, 10 terceiro no Brasil para ser pago esse ano em dezembro é uma incógnita, ou seja, é dúvida ainda. É triste, é lamentável, mas é o que está acontecendo para você ficar à par de tudo. É isso aí, infelizmente nada. O Alex, o empréstimo a gente está esperando receber 6 mil reais a partir desse mês de setembro que começou, segunda quizena, dia 16 e em diante? Se tudo der certo, sim. Eu digo tudo der certo porque o governo pode mudar essa história. E aí vai depender agora de quê? Do Senado. A Câmara aprovou, não foi, Alex? Agora vai para o Senado. Programa empréstimo a Brasil, empréstimo a Bolsa Família e junto com o programa a... Agora do Senado. Se o Senado aprovar, aí sim vai para as mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso contrário, nada vai sair do papel. Vai permanecer do mesmo jeito. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Estou vendo... Só para você entender aqui, né, gente? Olha aí no teu celular, no teu notebook, para você entender aqui a matéria. Gente, ó. Câmara aprova, Acredita, concreto do Bolsa Família e desenrola para mês. O programa estava em vigor, mas a medida perdeu provisória, perdeu a provisória pela validade em agosto. Agora vai para o Senado. Então o Senado agora é que vai decidir sobre a questão do empréstimo do programa Acredita, concreto do Bolsa Família e desenrola para mês. Então vai depender disso aí. Outra coisa, ó. Pagamentos que vão começar dia 17, uma terça-feira, antecipação no Rio Grande do Sul e outros municípios. Então os pagamentos seguem uma terça-feira, vai NIS 2 dia 18, NIS 3 dia 19, NIS 4 dia 20, NIS 5 dia 23. Quem tem um NIS 5, pagamento antecipa do sábado para segunda dia 20, NIS 6 dia 24, NIS 7 dia 25, NIS 8 dia 26, NIS 9 dia 27 e encerra com NIS 0 dia 30, dia setembro. Quem tem NIS 0, pagamento da segunda pode ser pago no sábado dia 28. Ok, pessoal? Então pronto, essa aí é a tabela de pagamentos. Então, mais famílias em setembro, 800 mil famílias que estão na lista de espera poderão entrar agora muitas dessas famílias agora nesse mês de setembro e o desbloqueio, ou seja, retroativo, mais grana para essas famílias. O governo já confirmou, mês de setembro vai fazer as visitas, vai continuar as visitas, vai mandar mensagens para muita gente. Muita gente vai receber visitas aí dos agentes fiscais por parte do CRAIS, né? Então, é importante você ficar atento. Eu sempre digo, para evitar qualquer problema, mantenha seus dados atualizados, principalmente quem tem crianças de sete anos, que é a questão da medição, pesagem, vacinação. Mulheres, 14 a 44 anos, vá no posto de saúde, leve o cartão do SUS, diga que faz parte do Bolsa Família, deixe seus dados atualizados, estar de olho nessas famílias aí, ok? Então, para evitar qualquer problema, faça isso que eu estou dizendo para você manter seus dados atualizados, e aí vai dar tudo certo. Ok, pessoal? Tranquilo? Alex, palavra para hoje, tem? Todo dia, a gente traz uma palavra, né? Palavra no livro de Salmo, capítulo 37, nos versos 18, 19, diz, O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome, desfrutarão fartura. Olha que palavra linda, Salmo 37, 18, 19, O Senhor cuida da vida dos íntegros, das pessoas boas, das pessoas íntegras, e a herança dessas pessoas permanecerá para sempre, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome, desfrutarão fartura, ou seja, somente em Deus, espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança, dele vem toda a minha expectativa, coloque sempre isso em jogo, sempre deva, ou sempre peça a Deus, sempre, você que tema a Deus, sempre espere no Senhor. Essa história de que esperar em homens, esperar em leis, pelo que a gente vem acompanhando, é muita injustiça que está rolando. Eu sempre digo, que a sua esperança esteja em Deus, dependa em Deus sempre, tá? Está com um problema, está com uma situação delicada, difícil, está sendo injustiçado, perseguido, desemprego, fome, enfermidade, alguém doente, internado na sua casa, fala com Deus, e o Senhor, o meu problema é esse pai, a minha esperança está no Senhor, faz isso, e você vai ver toda a diferença, dependa de Deus em tudo, sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, tá? Fazendo isso, você que tema a Deus, você pode dizer, posso todas as coisas naquele, que é o nosso Deus, que é digno de honra, de glória e louvor, que é dono do ouro, da prata, que fez os céus e a terra, tá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o nosso pai. Esse sim, é fiel, nunca muda, esse nos dá esperança, esse faz milagres, que a sua esperança esteja nele sempre. Coloca aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, estou desempregado, estou doente, mas eu creio que o Senhor vai abrir portas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, é importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra, faz a tua parte, que a minha eu faço. Você já deu like, já deu joinha aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, para você se inscrever, está vendo aqui embaixo, vamos escrever, esse destacado vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Ó pessoal, então, 2025, vai ter aí o gás para todos, 21 milhões e 600 mil pessoas terão direito ao gás, forma gradativa, então, o auxílio gás acaba no final do ano, próximo ano, inicie aí um novo gás para todos. Aumento? Não se fala mais, mas a gente está com a campanha ainda, a gente acredita ainda que poderemos ter hashtag, quero 10 terceiro do Bolsa Família já. Acreditamos que poderemos ter uma notícia boa em breve, hashtag, quero 10 terceiro do Bolsa Família já. Se for para ser pago, e se a gente fizer campanha para sair em dezembro, bora fazer, hashtag, quero 10 terceiro do Bolsa Família já. A mesma coisa é com a Bolsa Internet, promessa do presidente Lula, bora cobrar, hashtag Bolsa Internet já, Bolsa Internet já. Temos que cobrar, tá gente? Quem já recebe gás de cozinha hoje, no próximo ano não vai ter nada, vai continuar recebendo o Bolsa Família com gás de cozinha. Agora, quem não recebe o gás de cozinha, aí sim, esse pelo menos vai ter um benefício, né, para comemorar. Então vai ter Bolsa Família para um ano com o gás de cozinha, ok? Na verdade, quem já recebe vale gás, vai ficar no prejuízo, né? Não vai ter nada no próximo ano. Vocês estão entendendo aí? Aí eu pergunto, é aumento ou gás de cozinha? Né? Aumento ou gás de cozinha? Dia de bênçãos, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, estou por lá, e também na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, tá gente? Até a próxima, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.